Começou hoje a exposição Viver e Compreender do Museu Interativo do Semiárido. A programação faz parte da Semana Nacional dos Museus. A exposição Viver e Compreender é um passeio pela flora e modos de vida do Semiárido Brasileiro, região que abrange 1.300 municípios nordestinos, 14% deles na Paraíba. É uma região que tem aproximadamente 1.100.000 km² e cuja principal característica é a precipitação pluviométrica em torno de 300 a 800 milímetros mal distribuídos ao longo do ano. Na flora, plantas pioneiras como o marmeleiro preto. As varas são usadas para fazer cercas e a folha da planta tem efeito medicinal. Das árvores frutíferas da região, o imbuzeiro se destaca. É uma planta que tem muitas características, é uma planta decantada em prosa, em veste, na música, e que hoje em dia, devido a estudos feitos por diversas instituições de pesquisa, você já consegue produzir cerca de 40 produtos adivisos do imbuzeiro. Na área externa do museu, mais de 50 espécies entre cactos e plantas suculentas. Nessa parte, o modo de vida simples do vaqueiro, vestimenta de couro, o gibão, celas e o alfoge. Um tipo de sacola para carregar objetos. Essa cadeira era usada nas missas pelas mulheres dos coronéis no século passado. A exposição encantou as crianças. Mais de 3 mil já visitaram o museu. Achei muito interessante, porque você conhece mais a antiguidade da região do Nordeste. Achei muito interessante, porque você conhece mais a antiguidade da região do Nordeste.